Eu marcava, acontecia algo, né? Aconteceu esse acidente comigo, eu cortando ali a galinha de noite pra ir pra igreja De repente eu ali, conversando, quando eu olhei foi mesmo no dedo Quando eu olhei ali aquele sangreiro, eu achei que tinha sido um negócio simples Marrancou com unha, com a parte da frente do dedo Aí, ele me levou ali pra UPA, a médica, quando clareou ali, que olhou e disse Não, não é aqui não, leve ela pro trauminha Quando chegou no trauminha, o médico quando olhou, a menina olhou e disse Você vai passar por uma cirurgia Eu disse, não acredite, e meu esposo lá fora, porque agora não pode ficar com essa pessoa De repente chega a polícia Que a assistente social tinha chamado a polícia Eles, veio dois policiais, entraram Foi, aí ali ele olhou pra mim e disse, é essa? Aí a assistente social disse, é Ele disse, moça, deixa eu ver sua mão Eu olhei, eu mostrei ali o sangue descendo Ele disse, o que foi isso? Aí eu fui explicar Ele conversou, conversou, perguntou de novo Eu expliquei de novo a mesma coisa Que ele pergunta três, quatro vezes pra ver se você cai em contradição Aí disse, cadê seu marido? Eu disse, tá lá fora Porque não pode entrar acompanhante E nós estávamos se arrumando pra ir pra igreja Ele disse, quer dizer que foi isso? Eu disse, foi Tá certo, aí foi embora É, aí foi embora E ali o cirurgião O cirurgião chegou Olhou Olhou E disse, vai ter que levar ponto Porque arrancou a unha e não sai Não nasce mais unha neste lugar Aí eu disse, tá, não tem problema não, Doutor Ele ali deu os pontos Aí ele disse, você vai ficar três meses de atestado Só que Deus tem formas de trabalhar Que eu e você não entendem Deus tem maneiras de fazer algo Que eu e você não sabe, mas ele está no negócio Não é porque aquele dali não é do seu jeito Que ele não está no negócio Eu estava trabalhando na casa de pessoas que eram no meio da macumba E naquela casa eu tinha que limpar o terreiro de macumba Eu tinha que limpar aqueles objetos Eu tinha que cuidar de tudo aquilo Fora as outras coisas que eu estava presenciando E eu estava ali porque eu precisava Mas um dia eu dei de cara com uma irmã Sem ela me conhecer Ela disse, ali não é teu lugar Aí eu fiquei na linha E eu disse, tá certo Mas quando eu cheguei de outra unha Eu assentado ali esperando Uma mulher senta do meu lado E disse, tu não vai voltar para ali Porque ele não te quer ali O teu lugar não é ali O que aconteceu com você Foi porque ele permitiu Para tu não voltar para lá Olha ele Eu disse, tudo bem O médico fez ali Deu os pontos Minha mão ficou Daquele tamanho Liguei para ela Avizando Só o médico passou três meses Ela disse, não Não posso esperar Porque eu tenho criança E eu preciso de você Para fazer esse vício Eu disse, mas o médico Mandei o atestado Ela disse, não No outro dia Ela já estava com alguém Eu disse, tá certo Quando passou 15 dias Ela ligou O médico disse, calma Você está boa para trabalhar Porque se você estiver Boa para trabalhar Eu mando a amiga embora agora Eu disse, tô não E a mão só inchava Um dedo mais feio Do que nunca Quando Deus fez Ela desistir de mim A mão disse, agora é o melhor Glória a Deus A mão melhorou A unha nasceu Eu pude voltar Fazer meu serviço Não importa onde ele vai E colocar Se ele não lhe quer Fazendo o que você está fazendo Ele cria situações E ele lhe tira De onde você está Não interessa Onde é É caramba, peraí Eu estou ganhando Desse salário Não interessa Eu estou no carro Acima Não interessa Ele é o dono da vida Ele é quem lhe tira de lá Ele é quem lhe sustentado Ele nunca lhe é Ponto a mão Quando você se levanta E diz Não tem nada Quem manda na tua porta É ele Quem te suple É ele Quem te dá roupa É ele Quem te gosta É ele Descansa Porque é só com ele Eu não entendi O trabalhar de Deus Naquele momento Mas depois eu parei Para pensar Eu disse Senhor O senhor não me quer Ele mesmo não Disseram para mim Assim Mas Carla Uma mulher boa Daquelas Espera aí Boa meu Deus Se ela não quer Meu Deus O que é que eu faço No meio dos deuses dela Se ela não quer Saber do meu Deus Que quando eu Colocava um louvor Para ouvir Ela vinha Com toda de dentro No parque E dizia Eu estou com tanto ódio Desse teu celular Que eu estou querendo jogar Ele no outro lado E eu dizia Eu já estou entendendo E com certeza Os demônios dela Disseram Eu não quero Essa mulher aqui dentro Não Uma pessoa Disseram Para mim Tu não vai durar lá Porque os demônios Não vão querer Você lá dentro E eu só passei Quatro meses Porque quando Deus não lhe quer Você pode ter sido Recomendado Pelo governador Pelo presidente Por quem for Se Deus não lhe quer Naquele lugar Você não vai Permanecer Glória a Deus Vamos para a palavra Em nome de Jesus E se encontra No livro de Êxodo Êxodo capítulo 14 Glória a Deus Versículo 15 Glória a Deus Glória a Jesus Então disse o Senhor A Moisés Por que clamas a mim Diz aos filhos de Israel Que marche E tu levanta a tua vara E estende as tuas mãos Sobre o mar E o fêndio Para que os filhos de Israel Passem pelo meio do mar E seco E eis que endurecerei o coração E o coração dos egípcios Para que entrem dele Atrás de vocês E serem glorificados Em faraó E todos os seus exércitos E os seus carros E os seus cavaleiros E os egípcios Saberão Que eu sou o Senhor Quando for glorificado Glória a Deus Glória a Deus Senhor meu Deus E eterno Pai Jesus amado Muito obrigada Senhor Por esta palavra Porque o Senhor Também fala comigo Jesus Muito obrigada Senhor Por cada um que está aqui Por cada um que o Senhor Permitiu chegar aqui Por cada livramento Que o Senhor deu A cada um que está aqui É assim que eu te oro E te agradeço Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Podem sentar em nome de Jesus Aleluia Nós sabemos muito bem Que a história do povo de Israel Ali quando foi liberto Por Moisés Esse povo murmurou Esse povo reclamou Nada estava bom para esse povo Era esse povo do deserto E Deus mandava pão Deus mandava carne E esse povo murmurava Era rebelde Nada estava bom para esse povo Não é diferente de hoje Que muitas vezes Está tudo bem Não se lembra de Deus Mas quando começa Falta algo Aí começa Eu sei crente Para estar desse jeito Quando eu estava no mundo Não me faltava nada E agora que eu sou crente E me falta tudo Vai chegar o final do ano Eu não posso comprar uma roupa Eu não posso pintar uma casa E começa a murmurar Mas o Senhor disse aqui a Moisés Por que clamas a mim Moisés Dizem a esse povo Dizem a esse povo que marche Ele está dizendo para mim E para você nesta tarde O teu problema para mim É nada A calúnia que levantaram Contra ti É nada Meu Deus Por que que tu está preocupada Preocupada com teu vizinho Eu sei Por que tu segue Se preocupar E ganhar almas Para Deus Tu está se preocupando Com coisas pequenas Quem é você É onde você mora Aleluia Você tem mostrado Que verdadeiramente É um servo No sangue de Jesus Cristo Ou você é daquele irmão Pedro Que se o irmão falar alto Você fala mais alto do que ele Se o irmão levantar a mão Você diz Oi pastor Oi pastor Eu sou crente Mas minha mão não é Deus nesta tarde Está dizendo para mim Para você Olha Eu quero Uma intimidade com você Marche Deixe seu problema para trás Marche Vem a tua encontro comigo Pare de se preocupar Com o que você vai vestir Pare de se preocupar Com o que você vai calçar Com o que você vai comer Eu sou Deus Debaixo do céu Embaixo da terra Ele é Deus Não importa qual é o seu problema Se você deixar alguém Enferta em casa O Deus que eu vou ser César É médico dos médicos Senhor por excelência Glória a Deus A senhora sabe pastora Quantas vezes já olharam para mim E disseram Isso aqui eu quero que feche A senhora sabe quantas vezes Já entrou gente aqui Para olhar quantas pessoas Que estavam vindo Eu vou lá Só para ver fechar Porque não tem porquê Porque não tem porquê Aquilo está aberto Congregações maiores Está fechando Porque lá não fecha Porque quem abriu Não foi o homem Quem abriu Foi o senhor dos exércitos Aleluia Deus sabe trabalhar Deus vai preparar algo lindo Neste lugar Glória a Deus Aqui vai ficar de uma maneira Que hoje as cadeiras estão vazias Vai chegar o momento Que vai faltar cadeira De tanto ser humano Que vai entrar por essa porta Pedindo socorro Com as almas No amor de Satanás Aleluia Aleluia Marche Marche perante o seu problema Porque seu problema Para ele não é nada Aleluia Mas eu não vou hoje Para o mundo Porque eu briguei Com meu marido Deixe seu marido lá Venha falar com Cristo Eu não vou para o mundo Porque meu filho Me fez raiva Vão orar pelo seu filho Que seu filho é benção Aleluia Marche em cima do seu problema Porque quem está À frente de você É todo poderoso E ele te livra Ele te dá amizamento Glória a Deus Por que preocupações Com as coisas Que não tem Nem para que Você perder o tempo Porque se é de você Pegar a palavra E você orar Você ler Você genjuar Você orar Pelo seu vizinho Você está perdendo O tempo Discutindo Você cede Ajudar o seu pastor A sua pastora Você está criticando Não, mas eu não gosto Do jeito que o meu pastor Fazia o culto Eu não gosto Do jeito da missionária Falar comigo Se você não obedece O seu líder Aqui na terra Como é que você vai subir Para obedecer O poderoso Se você não é humilde O suficiente Para você ser Obediente A seus líderes Aqui na terra O que é que você está fazendo Aleluia Porque de todo jeito Não entra Não adianta Colocar uma capa Fingindo não Porque naquele Grande dia Ou é Ou não é A palavra do Senhor Está dizendo Bem clara Marche Porque clamas A mim Moisés Diz ao povo De Israel Que marche Porque muitas vezes Você fica em casa Ah meu Deus Eu não consigo Eu não consigo Eu não vou Eu não posso Eu não sei o que Mas você não faz nada Aleluia Você não luta Por sua família Espiritualmente Você usa simplesmente Aquela frase Cada um lute por si Para eu E você está aqui Alguém dobrou o joelho E orou por mim Por você Para eu e você Sair das garras De satanás Alguém teve Que pagar um preço Você está disposto Está disposto A pagar um preço Por alguém É como a pastora Diz É muito fácil Eu amar quem Ele ama Você está disposto A pagar um preço Por quem não Ele ama Você está disposto Dizer Eu estou contigo Pode contar Comigo Eu vou orar Por essa situação Sua Eu vou orar Por esta causa Moisés podia ter Abandonado Esse povo Aqui no livro De êxodo Diz que Deus Se arrependeu De ter mandado Libertar aquele povo E ele queria Acabar com aquele povo Todo E Moisés Disse Não meu senhor Porque senão Vão dizer Que o senhor Tirou o povo Do Egito Para matar No deserto E esse povo É teu senhor Esse povo É só teu Por mais que seja Difícil A luta O cargo Que você leva Mas maior É Deus Se lança Nos pés Do senhor A palavra Do senhor Diz Não tema Pois eu sou contigo Quem está me garantindo E te garantindo É ele Não é homem Nem mulher É ele Ele está dizendo Nesta tarde Para você E para mim Olha Aos egípcios Que tu viste antes Nunca mais vereis Porque eu sou O que sou E estou dando Livramento Dentro da tua casa Eu estou dando Livramento Você pode até Estar preocupado Ou preocupado Mas é ele Que está livrando O teu O Espírito Da morte Ele chegou Na tua porta E de lá Ele bateu Em retirada Porque não se toca Nos filhos Não dito De Deus Descansa Aleluia Apenas Marche E faça A vontade De Deus Porque quando Eu e você Deixamos Nossos problemas De lado E vamos Trabalhar Para Deus Nós recebemos Recebemos A recompensa Dele Não espere Recompensa Do homem Mas sim A de Deus Mas muitas Muitas vezes Nós queremos Fazer E receber A recompensa Do homem Você não está Trabalhando Para o homem Você está Trabalhando Para Deus Porque enquanto A igreja Está indo Olha De volta Satanás Está lá fora Destruindo Jovens Destruindo Famílias Acabando Todos os dias É pessoas Afastadas Da presença Do Senhor Marche Por cima Do seu problema Levante Pare De se lamentar Porque você Lamentando Você não vai Fazer nada Lembre Que você É cego Daquele Que vai À frente Das suas Guerras Lembre Que antes De você Existir Ele já Te conhecia Ele te conhece Pelo nome Que ele te deu Está escrito No livro Da vida Quando ele Subiu Ele disse Eu vou Mas eu vou Preparar lugar Ele não disse Eu vou Mas nenhum De vocês Vem Ele foi Preparar lugar Para mim E para você Então o que É que nós Temos nas mãos Para mostrar Para ele O que é que nós Temos Para dizer Para ele Quantas almas Nós estamos tirando A mão de satanás Estamos se empenhando No evangelismo Estamos indo Nos hospitais Ele apenas Está dizendo Marche Por que Moisés Tu clamas A mim Diz a esse povo Que marche Aleluia Moisés Tinha na mão Um cajado Mas Deus Mas Deus Diz Para ele Levante O teu cajado Bota de acordo Com o mar Porque eu Vou abrir o mar Para o meu povo Passar bem chuto Nesta tarde Ele está dizendo Para você E para mim Eu vou fazer Você passar Por este problema E vai ser Você que vai Dar um plano De ação e graça E aqueles Que não Queria Vão ter De vento A vitória Nós somos Filhos Nós somos Céu Tão grande Eu sou Ele não Nos chamou Para a gente Contar derrota Ele nos chamou Para a gente Exaltar e glorificar O nome dele Seja onde Você entrar E aonde Deus Não lhe quiser Não insista Porque Deus Vai criar situações Para lhe tirar Porque não é Todo o plano Que é para a crente Está não Há lugar Que ele lhe coloca Para você Ganhar almas Para ele Mas também Há lugar Que você Se coloca E é ele Que vai lhe tirar De lá Olha aí Porque nem Todo o povo Que diz Senhor, Senhor Entrará no reino De Deus Vigie a igreja Jesus está Voltando E ele quer Encontrar Uma igreja Lavada e remida No sangue dele Esse povo Rodou Passou Esses anos Toda E no deserto Mas só entrou Na terra prometida Os verdadeiramente Convertidos E salvos Marche por cima Do seu problema Mas irmão Carla Você deu problema Lá em casa Está pesado Mas você tem um Deus E você tem joelhos Vai orar Fecha a boca Pare de murmurar Pare de falar Da sua vida Para os outros Olha aí Olha aí Pare de estar contando Como é o seu marido Dentro de casa Pare de estar contando Como é o seu esposo Dentro de casa Pare de estar dizendo Meu filho é isso Meu filho é isso Seu filho é uma bença Seu filho é uma bença Que Deus colocou em você E que mudou neste mundo Glória a Deus Ganhe sua família Para Jesus Você quer se evangelizar Vai começar dentro Da sua casa Não fique lá fora Evangelizando Eu sou evangelista Eu sei não sei o que E dentro de casa Você não faz nada Dentro de casa Você Com seu filho Fala Você já é Com quatro pedras Fecha a boca Porque você Fechando a boca Tem quem responda Por você Quando você Fecha a boca Deus Manda a resposta E eu garanto Que a resposta dele É a melhor Que ele tem Para mim Para você Marche Porque seu problema Não é nada O seu marido Está curado Porque quem foi Ter um encontro Com ele Foi o guarda de Israel Você veio buscar A melhor parte A presença Do Altíssimo Não deixe de buscar Um todo poderoso Por causa de problema Os problemas Para lhe esperar Deus não E eu agradeço A oportunidade De novo Meu Jesus Cristo de Nazaré É Deus Pôr na ideia Dessa mulher Viu Aleluia Deus falou Até ela chegar aqui Né Aleluia Para marchar O povo marchar Foi Para abrir o mar Para pegar o casado Aleluia Agora Jesus Grande Santo Deus não quer o seu povo Feito Coitadinho Igreja Deus não quer o seu povo Aleluia Feito Perdedor Deus chamou Aleluia O seu povo Para ser guerreiro Porque Deus Tornê Tornê Raiga Deixada Deus Vem Deus Fofá Que Volte Tchau!